Oi, oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Primeiro vídeo de 2017. Um feliz ano novo a todos vocês. Muitas felicidades, muitas coisas boas, saúde, paz. Que esse ano seja um maravilhoso para todos nós. Já dá like nesse vídeo, se inscreve no canal. E eu peço pra você que não me segue. Me segue no meu Instagram, porque eu uso isso aqui, gente. É o Stories. É Stories. Não sei o nome desse negócio, não. Mas eu uso, que é igual o Snap, gente. É o Snapgram. Ele foi apelidado como Snapgram. Eu só tô usando isso. Não uso mais Snap. Vou fazer um Snapgram aqui, uma selfie, pra vocês verem que eu só uso isso. E vai ler então só. Ó, tá vendo? Agora você vai escrever qualquer coisa aqui. Eu vou botar teste pro vídeo. Teste pro vídeo. Viram? E a gente aperta nessa setinha aqui, ó. Já vai direto. Aí você bota lá na sua história e pronto, ó. Mandou. Pronto. Acabou. Agora eu vou mostrar pra vocês o que realmente apareceu, tá vendo? Lá na minha história. Quer acompanhar a minha vida? Quer saber o que eu faço quando eu não estou no YouTube? Segue lá no meu Instagram. É esse que tá aparecendo aqui, ó. Arroba, eu cheguei em Dumont. Me acompanha nisso aqui, que eu posto tudo lá, gente. Tudo, 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 tudo. Hoje a gente veio conversar aqui, né? Vou prender o meu cabelo, porque quando eu vou conversar, eu sempre prendo, né? O meu cabelo. Neste vídeo, eu vou contar pra vocês como foi o meu Natal. Esse meu Natal foi um Natal que tinha tudo pra ser um Natal chato. Mas não foi. O que aconteceu? A minha mãe ia passar, né? O último Natal e o último Ano Novo dela aqui no Rio. Porque minha mãe está indo meio que passar um tempinho lá no Ceará. Só o que aconteceu? Em última hora, minha mãe resolveu ir passar o Natal na casa da sogra dela. E ninguém me avisou isso. Aí eu fiquei tipo... Em cima da hora, ninguém me avisou. Como assim, gente? Eu descobri isso. Eu fiquei muito bolada. Aí eu liguei pra minha mãe e falei... É, você não me chamou. Que você não me falou e tal. Minha mãe meio que falou... Pô, mas eu achei que você ia vir aqui em casa e tal. E eu ia poder te falar pessoalmente. Meu telefone deu problema e tal. Tadinha. Ela tentando me explicar o que tinha acontecido. Aí eu, como sou uma pessoa super dramática, eu falei que eu não ia mais pra lugar nenhum. Que eu não ia pra lugar nenhum e blá, 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 blá. Porque ninguém tinha me avisado. Falei que ia ficar em casa sozinha com o Ian no Natal. O Ian não gostou muito da ideia, mas ficou do meu lado e falou... O que você decidir, tudo bem. Decidido. E eu faço. Só que, gente, o Natal é uma época pra mim que é muito especial, gente. O Natal é uma coisa que dá no coração. Que tipo assim, eu não sei explicar, gente. O Natal é época que aquela pessoa escrota, que fez tudo contigo, você vai lá e consegue perdoar. Eu, pelo menos, sou assim, sabe? Quer meu perdão? Fala comigo só no Natal. Porque é no Carnaval, no Ano Novo, na Páscoa. Qualquer outra data, eu não vou te perdoar nem pelo caralho. Voltando aqui à história, né? Como o Natal é uma data que pra mim tem que estar com a família, tem que estar todo mundo junto, né? Porque senão não é Natal. Aí eu peguei e liguei pro meu pai, meu padrasto. Comecei a falar muitas coisas, comecei a chorar e tal. E ele, vem pra cá, vem pra cá, não sei o quê. Aí eu, não, mas já tá tarde, não dá tempo. Gente, era 10 horas ainda. Aí ele, se arruma e vem pra cá, se arruma e vem pra cá. Me perturbando, aí eu peguei. Falei, né, com ele. Que não era pra ele falar pra minha mãe que eu tava vindo pra lá. Mas ele falou. Aí minha mãe me mandou uma mensagem. Aí me mandou, filha, eu te amo. Vou ver se eu acho aqui pra vocês, pra vocês verem que não é mentira. Eu já tinha falado pelo telefone que eu não ia porque ninguém tinha me chamado e tal. Mas, gente, eu sou daquelas pessoas dramáticas. Aí resolvi mandar mensagem pra minha mãe. Agradecendo por ninguém ter me comunicado. Que o Natal não ia ser mais lá em casa e blá blá blá. Aquela coisa toda e tal. Aí minha mãe ficou meio, assim, triste, né? E ela me mandou uma mensagem. Eu te amo com um buquêzinho de flores. Um negocinho e tal. E o anjinho. E eu tinha mandado um textão pra ela. Vocês viram que em cima, na minha mensagem no verde, tem escrito ler mais? Esse ler mais foi, tipo assim, um textão, gente, que eu botei. Aí depois ela botou. Filha, uma mãe nunca deixa de amar os seus filhos. Aconteça o que acontecer. Eu sempre vou amar você. Aí eu desabei, comecei a chorar. Eu brigo com a minha mãe, assim, porque eu sou implicante, sabe? Eu cismo que a minha mãe não tá me dando atenção. Que a minha mãe não... um monte de coisa comigo. Mas, coitada. Minha mãe é uma mãezona. Minha mãe é mãe pra mim, pros meus irmãos. Ainda é mãe pro Ian. Tipo assim, cara. Ela é uma super mãe, sabe? No coração dela sempre cabem mais pessoas. Mas, enfim, quando eu tô aqui pra falar da minha mãe... Como ela mandou esta mensagem... Eu peguei e fiquei tão assim, derretida. Eu falei, quer saber? Eu vou. Aí eu fui, gente. Saí daqui 11 horas. Eu cheguei lá, faltando 5 minutos pra meia-noite. Que é lá na Praça Seca. Quando eu cheguei lá, minha mãe me abraçou muito. Ela, tipo, me viu. Ela, você veio e começou a me abraçar. Porque eu cheguei já, gente, faltando 5 minutos pra meia-noite. Foi o tempo que eu subi lá e já deu meia-noite. Aí começamos a comer, né? Porque a família adora uma comida, gente. Quando eu ia lá na casa da mãe do meu padrasto... Eu fiz amizade com umas meninas lá. Uma delas chegou lá, a Bruna. Que é uma moça que eu conheço há muito tempo. Começou a conversar comigo e tal. Papo vai, papo vai. Lembrando coisa do passado e tal. Viu uma prima dela chamada Monique. E chamou na porta. Aí minha mãe falou, Bruna, tem uma moça te chamando. Uma menina. Aí a Bruna virou pra essa moça e falou assim... Entra! Vem, Monique. Vem. A Monique te adora, Chayane. Ela te conhece, quer te ver. Aí eu levei um susto, né? Eu falei, gente, a menina tava, tipo assim, gelada. Quando ela me viu, ela tava gelada. Aí ela... Ai, meu Deus, Chayane. Não acredito. Aí sentou lá no sofá. A gente começou a conversar e tal. Ela me adorou. Gente, eu fiquei embaçada. A menina sabe tudo. Tudo que eu posto aqui no YouTube. Todos os vídeos da dieta. Ela tinha visto. Vídeo de tudo, vídeo de cada... Ela sabe tudo. Tudo, tudo, gente. Eu fiquei assim... Como? Mas como? Ela é minha seguidora, gente. Ela assiste todos os meus vídeos. É sério. Ela assiste todos os vlogs. Compra de mercado. Assiste até o final. Ela assiste todos. Todos, todos, todos. Eu fiquei impressionada. O nome dela é Monique. Fui na casa dela. Aí eu bebi água na casa dela. Ela me ofereceu comida. Porque, gente, onde tem comida, eu estou indo. Pode me chamar. Ela me adorou. E eu também adorei ela. Monique, se você estiver vendo o meu vídeo, comenta aqui. Eu te amei. Te adorei. Inclusive, depois eu vou comentar uma coisinha com vocês aqui lá pro final do vídeo. E quero dar uma ideia pra ver se vocês gostam. Porque foi através de eu ter ido na casa dessa minha seguidora. Ter conhecido, conversado. Ela falar do que ela pensa de mim. Ela me contar um pouquinho da vida dela e tudo mais. Que eu pensei nessa possibilidade. E acho que vocês vão gostar. Dessa ideia. Resumindo, o meu Natal foi esse. Aí depois eu saí da casa dessa menina. Eram umas quase 5 horas da manhã. Ou já eram 5 horas da manhã. Eu sei que eu fui dormir. O dia já tinha amanhecido. Já era 6 e meia. Eu acordei 3 horas da tarde. Acordei já comendo de novo. Porque fica aquelas sobras, né? De noite, da ceia. A gente come horrores, né? E aí depois come mais e mais. E fica aquela comida de Natal lá por uma semana. Já o meu ano novo foi maravilhoso também. Passei o ano novo com a minha família. Todo mundo junto. Todo mundo reunido em casa. Estava eu, minha mãe, meus irmãos. O Ian estava lá. Nós comemos, né? Peru de Natal. Maravilhoso. Cada hora um peru. Estou suspeita a falar. Comemos sobremesa. Fiz buce de limão. Estávamos lá cantando. Fizemos oração. O ano novo foi esplêndido. Aí eu fiquei até meia-noite em casa. Aí depois disso, eu fui pra casa de uma amiga minha. E aí fiquei na casa dela comendo horrores. Até de madrugada, conversando e tal. O Ian foi me buscar. Já era mais 5 e meia. Aí de lá, nós viemos pra cá, pra casa. E esperamos a minha família vir pra cá. 11 horas veio minha mãe, meu padrasto, meus irmãos. A namorada do meu irmão. Todo mundo veio pra cá pra gente fazer churrasco. E ficamos até de noite aqui. Ficamos aqui comendo, comendo, comendo. Resumindo, ficamos aqui até de noite, né? Oramos aqui em casa também. Ficamos conversando e tudo mais. Comemos horrores. E foi esse, gente. O meu Natal, meu ano novo. Depois a minha casa ficou suja. Fiquei com a depressão de querer limpar esse chão. Todo impregnado de gordura, de sujeira, de chiclete, de tudo. Que essas crianças subiam na minha cama. Pulou, mexeu nas minhas coisas. Botou meu ventilador na churrasqueira. Ficou com cheiro de churrasco. Quando eu fui ligar de noite, aquela fumaça de churrasco saindo na minha cara. Ah, gente, mas é família, né? Família é família. E eu vou agora falar o que eu pensei, a ideia que eu tive. E se vocês curtem isso. Como eu falei pra vocês do meu Natal, eu fui na casa de uma seguidora. Mas foi sem querer, gente. Aconteceu. Só que assim, eu gostei de conhecer essa menina, a Monique. Gostei de conversar com ela. E achei muito legal. Queria conhecer mais meninas. Eu quero criar aqui no canal o Chá e Visita. Chá e Visita é o quê? Onde eu vou na casa de vocês. E aí a gente bate um papo, a gente conversa. Eu vou gravar um vídeo com você. Seguidora, que eu for na sua casa. Pra todo mundo ver que eu fui visitar a sua casa. Que realmente é verdade. Gente, isso é muito legal. Porque aí eu vou poder conhecer vocês e vocês me conhecerem. Essa ideia surgiu depois que eu fui na casa dessa seguidora, da Monique. Porque eu vi como é legal ter contato com seguidores. Com pessoas assim, que me acompanham. Que sabem tudo sobre mim, como essa menina sabe. Eu fiquei impressionada, gente. Ela é minha seguidora de verdade, real. O que vocês acham? Depois a gente vai expandindo e fazendo por outros estados. E em cidades e essas coisas todas. Então se você é do Rio de Janeiro, você quer que eu vá te visitar. Manda um e-mail pra esse e-mail que vai aparecer aqui na tela agora. Eu criei esse e-mail especialmente pro chá e visita. E aí você me manda um e-mail contando a sua história. Por que você quer que eu te visite? Eu vou escolher uma pessoa e vou visitar essa pessoa. Mas as outras que não foram escolhidas dessa vez, pode ficar despreocupada, tranquila. Que eu vou escolher também pra fazer o chá e visita. Vou tentar visitar todo mundo, todo mundo que mandar e-mail que for do Rio de Janeiro, tá bom? Então é isso, meus amores. Beijo, beijo, beijo. E até quarta-feira. Tchau.